Sai aí gurizada, aqui quem fala é o Deathweaver, trazendo mais um vídeo para o canal, e bom, dessa vez eu preciso conversar com vocês a respeito da mudança no Free Trial lá para o Final Fantasy XIV. Desde a última conferência da Square, na Live Letter deles, eles comentaram que iria ter algumas mudanças no 5.3, e especialmente um anúncio muito legal sobre a mudança no Free Trial. Para você que está por fora aí, perdidão, pode ficar sossegado, porque nesse vídeo eu vou explicar para você como é que era, na verdade, como é que ainda é o Free Trial do Final Fantasy XIV, e o que vai mudar aí quando chegar o dia 11 de agosto. E inclusive, né, esse aqui é um vídeo que eu precisava muito fazer, porque, nossa, cara, como tem gente perguntando sobre a mudança do Free Trial lá nas minhas lives da Twitch. E você não acompanha, cara, toda semana eu estou fazendo lives, então eu estou jogando vários MMORPGs, e você pode interagir, trocar ideia e tirar a sua dúvida ao vivo, beleza? O link para a live está aqui embaixo na descrição também. Mas, vamos que vamos, para que serve esse Free Trial? O que é isso? Basicamente, cara, é uma forma de você testar o jogo, você pode baixar pela Steam totalmente de graça e jogar o quanto você quiser, para você ver justamente se você gosta do jogo, se vale a pena para você comprar posteriormente as expansões, né, e também ver se roda direitinho no seu computador. Se você não tiver computador, se tiver um Playstation 4, por exemplo, você também pode baixar o Trial pela PSN, tá bom? Então pode ficar sossegado. Então, Free Trial é uma forma de você testar o jogo para ver se você gosta, beleza? Como que é atualmente o Free Trial, ou como que era antigamente o Free Trial? O nível máximo que você pode alcançar é nível 35. Então você baixa o Trial, e você pode começar a upar o Char, e vai até o nível 35. Você pode criar, né, pegar todas as classes do jogo base, que aí são Paladino, Warrior, Dragon, Monkey, Ninja, Bardo, Black Mage, Summoner, Skuller e White Mage. Todas as classes e jobs do jogo base, você pode desbloquear e pode upar até o 35. Além disso, nesse Trial, você também pode pegar todas as profissões de Gather e Craft no mapa, então você pode upar todas elas para o nível 35, se você gostar de craftar, por exemplo. E todo o progresso que você fizer, o personagem que você criar, as profissões que você upar, tudo bonitinho, vai ficar salvo para quando você resolver comprar o jogo, né? Durante o Trial, você não vai precisar comprar nada, tá? Então pode ficar sossegado que você não tem que comprar o jogo base, não tem que comprar a expansão, DLC e muito menos pagar mensalidade. Enquanto você estiver no Trial, você tá jogando totalmente de graça, só que logicamente com um nível máximo 35. E obviamente, né, senhores, com várias restrições. As restrições são as seguintes, não pode dar trade em nenhum outro jogador, só pode criar 8 personagens e só um por servidor, tem o limite de guild, né, que é o dinheiro, o gold no jogo, que você pode carregar por personagem, não pode usar os canais de Shout, Yell e nem mandar mensagem private pra ninguém, não tem acesso a casa de leilão, não pode fazer microtransações no jogo, não pode contratar novos retainers, pode participar de link shell caso você seja convidado, mas não pode criar uma link shell própria sua, não pode participar e muito menos criar uma guilda nova. Você pode entrar em um grupo caso você seja convidado, mas você não pode chamar pessoas pra entrar no seu grupo. Não tem acesso de login lá na lodestone ou então ao fórum oficial da Square lá no site da Final Fantasy 14 e também não pode passar além do décimo andar da Deep Dungeon versão durante o Free Trial. Nossa, mas que ruim isso, cara, não dá pra jogar direito. Bom, isso aqui é um trial, né, cara, é uma forma de você testar o jogo e não jogar o jogo de graça. Tenha isso em mente, o Free Trial não é um jogo de graça, é pra você testar o jogo, ver se você gosta, ver se roda direitinho no teu PC e tudo mais. Como é que vai ficar? Bom, foi anunciado pela Square que agora no dia 11 de agosto vai chegar um novo patch 5.3, né, e eles vão também atualizar a Trial do Final Fantasy 14 e vai mudar algumas coisinhas, senhores. Agora o nível máximo vai pular de 35 para 60, você vai poder upar um personagem no nível 1 até o nível 60, você também vai poder fazer todo o conteúdo do jogo base e também da primeira expansão Heavensward até o patch 3.516, isso significa o quê? Que basicamente eles deram pra você o jogo base inteiro e também a primeira expansão inteira. Eles te deram isso, cara. Eles te deram o jogo base e também te deram a primeira expansão. Você pode fazer todo o conteúdo dessas duas, é, desses dois jogos. O jogo base e também do Heavensward da primeira expansão. Completo, 100%. Além disso, você também vai poder desbloquear as três jobs que foram lançados na época da primeira expansão Heavensward, que são aí no caso, o Dark Knight, Astrologian e Machinist. E na criação de personagem, você vai poder criar um personagem com a raça Aura. Muito legal, tá? Ah, com relação às restrições, tá certo que vai cair alguma? Na verdade, não. As restrições vão permanecer iguais. Mas todas aquelas restrições que eu falei pra vocês vão permanecer aí pra essa mudança no free trial. Então, é, continua com as restrições pra justamente ter aí uma segurança em game, né, cara? Pra não socar de bot e um monte de coisa, eles têm que fazer isso pra controlar também o mercado do jogo. Puts, Def, mas, cara, eu acabei de comprar o Realm Reborn, o jogo base. E agora? O que que eu faço? E, cara, então, é, feels bad, mano, você se deu mal porque é o seguinte, é, agora no dia 11 de agosto, daqui a umas duas semanas, eu acho, cara, o teu jogo base que você comprou pagou 53 reais. Ah, vai ficar de graça, tá ligado? Então, assim, feels bad, né? Mas se você comprou o ARR, o jogo base, é, não precisa ficar totalmente triste, tá? Porque, assim, se você comprou o jogo, você vai ganhar, agora no dia 11 de agosto, a primeira expansão também, o Heaven Sword também. Então, além de você poder upar do 1 ao 50, você vai ganhar, agora, a nova expansão, o Heaven Sword, que se permite, né, você upar do 50 até o 60 e beirar a raça Aura e as três jobs que eu acabei de falar. Ah, gurizada, como é que vai ficar isso no futuro? Ah, basicamente, você vai poder, é, baixar o trial, né, na Steam ou então no site oficial, eu sugiro muito que você baixe na Steam logo. E daí você vai poder jogar o trial, jogar o jogo base inteiro, a primeira expansão inteira, e você vai ficar limitado ao nível 60, vai travar ali no Heaven Sword. Pra você poder fazer o conteúdo da primeira expansão Stormblood e da segunda expansão Shadowbringers, você vai precisar comprar a última expansão que te dá essas expansões. E daí, a partir desse momento, registrar isso e daí começa a contar sua mensalidade. Então, vai ser no caso aí R$29,00 por mês, beleza? Ahn, Jeff, isso é bom ou isso é ruim? Eu ouvi dizer que vai socar de gente tóxica no jogo e tudo mais. Caras, ao meu ver, tá, agora eu tô dando minha opinião crua total, agora, tipo, acabou o vídeo, tá, isso aí era notícia e tudo mais, já deixei bem explicadinho. A minha opinião é a seguinte, gente tóxica tem em tudo que é jogo, inclusive no Final Fantasy, né, tem várias pessoas tóxicas no Final Fantasy, assim como no Elder Scrolls, assim como no Star Wars, assim como no World of Warcraft, em qualquer jogo tem pessoas tóxicas. Eu acho que esse movimento da Square não é algo negativo, na verdade é bem oposto, é bem positivo, porque vai abrir a porta do jogo pra mais pessoas poderem testar, jogar o jogo e ver se gosta, e não tá limitado a nível 35, agora poder fazer o jogo base inteiro e a primeira expansão inteira pra ver se gosta do jogo, eu acho que ficou bem legal dessa forma. Eles, inclusive, né, tão com um modelo muito similar ao do Star Wars The Republic, que dá o jogo base e as duas primeiras expansões pros jogadores, de graça, né, então eu acho, cara, que é uma coisa positiva, muito positiva, vai trazer muito jogador novo pro Final Fantasy, vai deixar o jogo mais popular na galera, pro pessoal que gosta de anime RPG, e isso é uma coisa muito boa pra quem joga o jogo atualmente, porque vai ter mais pessoas pra participar, mais pessoas pra jogar junto com você, pra formar grupo e tudo mais. Então, cara, parabéns pra Square, por essa ótima notícia pra gente, né, caras? E agora vocês sabem muito bem a diferença entre o Trial. Mas antes de a gente acabar o vídeo, gurizada, se você é aquele jogador hardcore, aquele cara que faz Savage, Ultimate, o cara fodão, é se você é aquele cara casca grossa mesmo, e sabe como é o importante o ping? Eu sugiro muito que você teste o programa Exit Lag, o Exit Lag tá em parceria com o nosso canal, então, ao assinar o Exit Lag, usando o nosso cupom de desconto, você ganha um desconto de 20%, o link tá na descrição, usando o código Deathweaver, você consegue 20%, inclusive pode testar o programa durante 3 dias. Eu falo como usuário, eu falo como a pessoa que usa o programa, e, cara, realmente funciona bastante, beleza? Se você tem interesse em adquirir o programa, dá uma olhadinha aqui embaixo que tem toda a informação possível, beleza, gurizada? Ah, mas e aí? O que você achou dessa mudança no programa, no trial do Final Fantasy XIV? Você achou positivo ou negativo? Ou não tá nem aí? Se você joga Final Fantasy por acaso, escreve aí embaixo nos comentários, cara, deixa a tua opinião, eu sempre tô lendo, beleza? Enfim, gurizada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e eu queria agradecer muito a todos os patrocinadores do canal, o pessoal que ainda é sub aqui no YouTube, muito obrigado a cada um de vocês, o pessoal que ativa sub é sub lá na Twitch, muito obrigado a cada um de vocês, o pessoal que ainda ajuda o canal através do Padrim, muito obrigado a cada um de vocês. Mano, valeu de coração, eu tô voltando pesado com os vídeos, tô tentando trazer dois vídeos por dia pra vocês agora, então, vamos que vamos que tem mais vídeo hoje, beleza? Enfim, caras, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo e também deixar um comentário aí embaixo, que sempre ajuda o canal a dar uma ranqueada. E eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês uma ótima semana e um grande abraço, o seu amigo Death. E aí E aí E aí E aí E aí